Como a sociedade pode se desenvolver e satisfazer as necessidades do presente sem comprometer o futuro? Este é o desafio proposto pelo Design Sustentável. O assunto foi discutido ontem em Londrina, num simpósio. Foi a primeira vez que o evento aconteceu no interior do Paraná. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora doutora Suzana Barreto Martins, que coordenou o simpósio 752. Bom dia, doutora. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, obrigada. Doutora, design vem à mente logo o quê? Roupas, o modelo das roupas. Mas eu estou vendo que é muito mais do que isso. Correto? Bom dia novamente. É, justamente esse simpósio tratou de discutir o design, né? A responsabilidade do design diante de todo esse cenário. Esse evento que ocorreu ontem é a terceira edição. As duas primeiras ocorreram em Curitiba, o primeiro e segundo simpósio paranaense. Então, tem apenas três anos. E veio a Londrina como uma ideia de disseminar essa discussão no norte do Paraná. Então, a UEL sediou esse evento, apoiado pelo nosso departamento de design, na UEL, que tratou justamente de discutir esses novos cenários, como o design pode fazer frente a toda essa necessidade, né? De gestão ambiental, foi justamente discutido as três dimensões da sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico, promover o desenvolvimento econômico, social e gestão ambiental, né? Garantia das gerações futuras. Que ambiente, que planeta vamos deixar para nossos filhos, nossos netos, etc. E como que o design pode ajudar isso na prática? Já na concepção de produto, propriamente dito, né? Onde deve estar implícito todos os impactos ambientais que esse produto vai gerar, desde a extração da matéria-prima, durante o processo produtivo, né? No sentido de pensar uma produção mais limpa, no descarte desse produto, no pós-uso, né? Em tudo que envolve a cadeia produtiva. E também pensar não só no produto, propriamente dito, mas como é desenvolver novos serviços, sistemas, produtos e serviços, cenários mais sustentáveis, né? Como vamos poder nos locomover com mais eficiência, sem gerar tantos impactos ambientais, esse trânsito caótico, né? Como vamos nos vestir daqui a 50 anos, né? Então, imaginar esses novos cenários, que já estão muito próximos, né? Lembrando que o design atua em várias áreas, né? O design está em várias áreas, né? Não é apenas na roupa, como eu disse no começo da conversa, né? Que muitos pensam somente... Mas quando você vê um carro, por exemplo, ali tem um design, né? Sim. E tantas outras coisas mais. Então, obviamente que estamos falando de muita coisa e que a questão ambiental, de fato, pode sofrer uma grande interferência com a atuação de vocês. Quem participou desse simpósio? Esse simpósio, primeiro gostaria de ressaltar que esse simpósio ocorreu também, eu fui a coordenadora desse simpósio, o meu colega e professor, Cláudio Pereira Sampaio, que está aqui no estúdio também, que participou desse evento, que justamente a ideia é, pela primeira vez, estabelecermos um diálogo entre empresa, academia, estreitar esses laços. Então, tivemos ontem toda a mesa de discussão, as mesas, duas mesas de discussões pela manhã, trataram a questão da responsabilidade social nas empresas, ações sustentáveis dessas empresas. Então, tivemos a participação do Sindimetal, o senhor Walter Orsi, Arisudan, da Tamarana Metais, o João Lagos, do Cheida, discutindo a responsabilidade social nessas empresas e a dimensão social da sustentabilidade. Foi uma discussão bastante rica, que justamente trouxe, enriqueceu essa troca de saberes e experiências entre academia e empresa. Algo que realmente precisamos aprender a tornar isso um hábito, como em outras instituições, estrangeiras inclusive, que todo o trabalho é desenvolvido também, e pesquisas em parceria com empresas. Suzana, eu fico aqui imaginando a dificuldade de vocês conseguirem ações na prática junto às empresas, porque no mundo capitalista que vivemos, se dá algo em troca de algo. E preservar o meio ambiente, infelizmente, não é uma coisa que todos conseguem ver. Então, inicialmente, você gastar mais um design, por exemplo, um modelo que vai gastar menos em relação a recursos naturais e tudo mais, não representa ganhar na hora. Isso daí eu acho que gera uma certa dificuldade para conseguir implantar mudanças assim. Sim, em primeira instância, pensando com esse pensamento, a princípio geraria, sim, uma... Ah, o empresário pode pensar, vamos gastar mais, isso vai implicar sérias mudanças. Mas, em contrapartida, trabalhar a sustentabilidade pode sim ser ganho certo para as empresas. Existe um retorno financeiro. Por exemplo, você falou o exemplo dos carros. Hoje, os carros são completamente, quase tudo na cadeia produtiva. E, se pensar o ciclo de vida, todos os componentes são reciclados. Saiu agora em uma revista à época, todo o ciclo de vida desse produto e como isso é reciclado. Então, as empresas economizam. Além da responsabilidade da gestão ambiental com os impactos dessa produção. Então, hoje, os empresários já pensam também como... Se eu elimino resíduos, por exemplo, no caso do design de moda, da roupa, retraços têxteis, que são toneladas de tecidos meios aqui, um polo produtor de moda, como Londrina, região, são toneladas. E as empresas também não sabem o que fazer com todo esse lixo, entre aspas, que é a matéria-prima. Nós mesmos temos um projeto na universidade de, justamente, a partir desses retraços têxteis, desenvolver novos produtos. Começamos esse projeto, o projeto EcoTêxtil, que eu coordeno na universidade, de, justamente, propor novos produtos com esses retraços. Então, o retraço é desperdício para a empresa. Ela está jogando fora tanto recurso... Está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Eu tenho 30 segundos para encerrar o desdobramento desse simpósio. Bom, a ideia desse simpósio é ser itinerante. A próxima edição será sediada em Maringá, na UEM. E tivemos também, por exemplo, não só participantes de Londrina, região, as empresas locais, mas pessoas que vieram de São Paulo, Unesp. E vamos ter, justamente, no próximo, sempre ampliar. Tivemos várias instituições que participaram via online desse seminário também. Muito obrigado, Josana. Obrigada. Primeira hora volta amanhã às 7 da manhã. Fique com Deus. Amém.